Oi, eu sou o Otávio e eu estou montando uma PrinterBot. Essa é a PrinterBot Simple, modelo 1405, revisão F. Vamos ver o que vem aqui. Eu levei um tempinho para achar no site as instruções, né? Vocês estão vendo aí, acho que levei uns 10 cliques aí para chegar efetivamente na instrução, mas está lá. Levei uns 10 cliques, vocês estão vendo aí? Mas consegui, cheguei lá. Então, a primeira orientação que eles dão é você pegar e conferir o que tem na caixa, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então eles têm aqui um guia com os tamanhos dos parafusos e tudo mais, e a quantidade de cada um. A numeração das peças de madeira, e atrás desse aqui, a listinha, que é a mesma que eu imprimi ali, para a gente conferir. Então eles já conferiram aqui, o RS disse que estava beleza, então vamos ver aqui o que é que tem aqui. Então, dentro da caixa, tem essa primeira caixa aqui, que aqui estão os motores, os eixos e a plaga controladora. Vamos dar uma olhada nisso aqui, já já. Primeiro deixa eu mostrar o que tem na caixa de baixo, na caixa de baixo, todas as pecinhas de madeira que estão no diagrama, né? E aí por aqui já dá para ver, ó, que as pecinhas já tem uma indicação, tem um nomezinho aqui e tal, para você se orientar. Isso é muito legal, acho que vai facilitar bem o processo. E aí aqui tem uma figarada assim, enfim, ó. Vamos ver se a gente consegue identificar cada peça com o nome que está aparecendo aqui, né? Então vamos lá. Então aqui, o primeiro item aqui é o filamento. Filamento é o plástico que você vai usar para imprimir, né? Seria a tinta da impressora, vamos dizer. Então beleza, filamento, beleza. Aí uma fonte estilo notebook. Isso aqui parece uma fonte de notebook, ó. Então beleza. Um saco com rolimã, bearings. Eu acho que é isso aqui, ó. Isso aqui tem cara de rolimã. Então a gente deve ter aqui doze de oito milímetros e quatro bearings do tipo meia, dois, quatro. Aqui tem um tipo... Assim, né? Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze desses grandes. Será que tem quatro desses pequenininhos aqui? Vamos conferir. Um, dois, três, quatro. Bebeu. Esse saquinho dos bearings... Morreu. Agora, diz aqui que tem um saco de whiting. Fiação, né? Tenho medo. Deixa ele aí, daqui a pouco a gente vai... Tem uns mais simples pra gente olhar antes. Ó, dois sacos de abraçadeira plástica. Um amigo meu que chama isso aqui de foca-gato. É... Eu chamava de lacre. É esse trem aqui. Zip tie. Certo? Tem dois. Os enjus, né? Rods. Os enjus estão aqui. Vamos já dar uma olhada neles. Mais fácil dar uma olhada nos motores, né? Temos quatro aqui. Beleza. E aí nos dizem... Ele diz ali... Que vai ser o seguinte. Dois... Eixos... Eu não sei qual é que chama isso, não. Rods. Vou chamar de... São dois aqui. De 10 milímetros liso. Os alçamentos são esses dois grandões aqui. Um de 7,8... Aqui, Rods. Então, assim, se esse é de 10, Mas esse parece que tem 7 e alguma coisa. Então, deve ser esse cara aqui. E quatro de 6,5. Estou imaginando que é esse aqui. Que tem um pouco mais da metade desse. Um, dois, três, quatro. Beleza. Quatro liso de 10,7. Então, é claro que na hora que a gente for montar, a gente vai ver detalhes e tal mesmo. Isso aqui é só aquela conferida inicial. O que mais que tem aqui? Uma plaquinha controladora. Essa é a tal da printer board. Ela tem uma logo bonita atrás. Nem vou atirar do saquinho. Vou deixar para atirar como for usado. No próximo vídeo, talvez. Agora, um conjunto de placas cortadas a laser. Um set of laser cut plants. Acho que é isso aqui, né? Aqui. Uma cama de metal, né? Uma base de metal. Então, aqui é onde a impressora vai derreter o plástico aqui em cima, né? Na verdade, não aqui em cima. Vou mostrar depois, né? Você tem que colar uma fita aqui. O que mais? Agora temos aqui um saco de hardware. Um saco de wiring. Um extra hardware bag. Um extruder bag. Vamos lá. Vamos pegar os sacos aqui. Vamos ver aqui. Na verdade, tem mais sacos do que isso aqui, né? Vamos ver. Tem um saco aqui. Talvez seja o extra hardware aqui. Que é um monte de parafusinho. Hipoca. Sabe lá o quê? Tem mais um outro aqui. Ah, será que aquele é o extruder bag? Não, acho que não. Esse aqui tem mais uns parafusinhos. Deve ser esses M3. Daqui a pouco a gente vai ver. Tem um wiring. Ah, esse aqui deve ser o extruder bag. É o extrusor, né? O saco de extrusor. Tem cara. Vamos tentar abrir isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Sei lá. Olha, ele diz aqui, ó. Tem uma bombinha aqui, ó. Ponto sem retorno. Depois que você abre isso aqui, você não devolve mais. Na verdade, é escrito assim. A opção de devolver só para o Interbox. E se autodestruirar depois que você abrir esse saquinho. Então é isso. Bom, na verdade eu não pretendia devolver mesmo. Eu quero é montar e ver se tem funcionando. Então vamos ver. Minha tesoura está cega. Então vamos ver o que tem aqui. Então a correia. Não sei como é que chama isso em inglês. Tem uma chave Allen. Também não sei. Não tem nome que ela vai aparecer ali. Olha que legal. Tem umas ferramentazinhas cortadas a laser, ó. Na madeira. Puxa. Na verdade é um saquinho de ferramentas. Aqui tem uma plaquinha preta. Não sei o que é. Aqui é o extrusor. Na verdade eu acho que o filamento vai entrar aqui. E vai sair derretido por aqui. Ele tem um buraquinho bem fininho aqui. A peça aqui esquenta e derrete efetivamente o plástico. Então aqui... Não sei o que é isso. Talvez algo que se prenda ao eixo do motor. Outra chavinha pequenininha. Mais duas chavinhas. Essas aqui cromadas. Chave Allen, né? Essa aqui. Ela é meio hexagonal da ponta. E duas engrenagenzinhas que vão nos motores de passo. Vamos ver o que é isso. Achei. Esse aqui, na verdade, é o sapo universal. Então, esse aqui é o UBIS Hot End. Certo. Aí são duas wooden wrench. Engrenagens de madeira. Aqui diz que é um deorim. Um quadrado deorim. Aparentemente o quadrado deorim é, na verdade, um retângulo, né? Deve ser esse aqui. Acabei de derrubar atrás do móvel. Depois vou ter que pegar. Aí tem aí... O G2... GT2 Belt. Então a correia GT2. Tem duas. Tem... Quatro chaves Allen. E aí ele diz aqui que vai ter dois GT2 Pooley. Talvez seja isso. É... Ah, certo. E aqui dentro... Já tem os parafusos já estão aqui conectados. Né? Desses... Esse trocinho preto aí é um parafusinho pequenininho que depois a gente vai só apertar quando a gente encaixar isso no motor. Então já tem os quatro parafusos nos dois GT2 Pooley. E aí tem um Z-axis coupler. Que eu acho que é isso, então. Então tá bom. O que eu deu ver ali atrás foi o D-Rim Square mesmo. Então esse saco universal foi o D-Rim Square. Ok. Então... Aqui embaixo. O que eu vou deixar aqui mais um pouco. Tem um aqui. Ah! Esse... Então... Esse aqui é o Hardware Bag. Então aqui tem que ter 12 porcas... 12 arruelas dessa aqui. Tem que ter 44 M3... É... É... 44 porcas M3. 46 parafusos M3 de 16mm. 18 de 10. Cara, eu vou acreditar, tá? Esse D-Rim Akiminati, eu acho que é esse cara aqui. E o resto é parafuso para dedão. Vou dizer que... Tá aqui o Hardware Bag. Depois a gente olha pra ele. Vou abrindo e vou tirando. Depois umas caixinhas e tal. E aí... No próximo vídeo isso aí já vai estar organizado. Pode deixar. Esse é o Hardware Bag. Então esse aqui... Ah, sim. Esse aqui é o Struder Bag. Então aqui... De novo... Vamos... Vamos encerrar com qualquer possibilidade de devolver essa impressora. Aposto que vocês também não querem que eu devolva, né? Vocês querem que eu monte. Vamos lá. Apesar que minha tesoura tá cega, meti o estilete aqui no saco. Vamos ver o que que tinha que ter aqui. Então... Estrusor... Eu falei que aquele trem era o estrusor e não era o estrusor não. Aquilo ali é o Hot End. Estrusor é o que empurra... O... Empurra o filamento pra dentro do Hot End. Então o estrusor é o motor que vai empurrar ele lá pra dentro. Então tá. O que que eu tinha que ter aqui? Isso aqui são... Peças do estrusor, aparentemente. De alumínio. Não sei o que que é. E aí dentro, ó. Não vou abrir não que depois eu abro e organizo. Tem uma mola. Tem uma engrenagem. Tem um... Um rolimã aqui. Depois vocês me corrigem no comentário os nomes que eu dou pras coisas aí em português. Porque não sei se eu não sei se é isso mesmo. Tô lendo aqui em inglês e falando qualquer bobagem aqui pra vocês. É... Uns parafusos, umas porcas, blá blá. Beleza? Isso. Isso. Então vou botar de volta no saco por enquanto e depois, quando a gente for montar, eu organizo melhor. Ahn... O que mais? Aí sim. Vamos tomar coragem em abrir aquele saco cheio de fio. Siga, gente. Vocês fiquem aqui. Vocês fiquem aqui. Então tá. Isso aqui é o Whiting Bag. Vou tentar começar pelas coisas fáceis. Será? Será que tem coisa fácil aqui? Tem, ó. Um cabo USB. Foi fácil, hein? Vou botar lá. Vou botar um ventilador aqui também. Opa, um cooler. Ó. Foi fácil também. Aí tem que ter dois tubos de espaguete, né? De wire wrap. Não é bem espaguete, não é? Como é que chama isso aqui? Organizador de fio, né? É pra enrolar no fio pra ele juntar um monte de fio num só. Beleza. Fácil. E aí tem que ter um end stop. End stop é um botão na ponta de um fio, né? É só um... Na verdade tem que ter dois, né? É uma forma da impressora saber quando ela chegou no final, né? Então esse aqui é o botãozinho que vai ficar pra dizer, ó, impressora, vai mais não. Que aqui é o final. Então ele tem um conector. Esse é um. E aí tem outro aqui dentro do saquinho. Que é este aqui, ó. Beleza. O que é mais? Dois end stop. Vai ter um desses fios aqui que vai ser o extensor do ventilador. Tá com cara de ser esse aqui, viu? Porque extensão é um cabo, né? Extensão é tudo a mesma coisa. Vai ter esse aqui. Extensão é um cabo que é uma ponta e tem que ligar na outra, né? Então... Ah, não. Deve ser esse aqui. Sei lá. Um desses aqui é uma extensão. Outro é o cabo... do termistor do hotend. Eu acabei de derrubar. Espera, não tem que... Ó. Um desses aqui. O termistor do hotend. Tá querendo ver isso aqui? É... E aí vai ter um adaptador do power. Um sensor de indução com extensão. Ah, sim. Então esse é o sensor de indução com extensão. Ou com extensão, né? Se for uma extensão e tal. Por enquanto eu tô acreditando em tudo que tá aqui. Deve tá tudo aí. O que aconteceu? Depois que eu tinha encomendado a impressora, os caras da própria printer bot me mandaram um e-mail e falaram... Cara, te mandamos o cabo errado. E aí eu dei meu endereço lá de novo pra eles e eles me mandaram esse cabinho novo aqui. Então aparentemente um dos cabos que tá ali dentro tava errado. E eu tenho que substituir por esse daqui. Tá. Então esse vídeo reproduz o primeiro passo de montagem da printer bot. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada no... na plaquinha printer bot. Confere se essa é a revisão F mesmo. Valeu! Tchau!